O grupo laranja faz referência às vértebras torácicas e o primeiro item, a primeira referência que eu te falo ali, isso é a fúrcula external, que se chama também incisura jugular, que está ao nível da segunda e terceira vértebra torácica, pessoal. O próximo, pessoal, é o ângulo external, tá joia? Este ângulo external é onde existe aquela junção dessa pequena porção óssea, que eu chamo de manúbrio, com o externo. É o ângulo external, por assim dizer. Na mulher, vou ficar aqui de ladinho para vocês entenderem. Na mulher, este ângulo external é mais pronunciado, joia? Ou seja, ele é mais angulado, e no homem ele não é tão angulado. Pela própria fisiologia humana, pela própria anatomia humana, a mulher possui mamas pendulares, que vão provocar ao longo do desenvolvimento da própria vida, do próprio corpo, um pouquinho mais de peso, ou em alguns casos, muito mais peso, que vão tracionar esses ligamentos, fazendo com que este ângulo external fique mais pronunciado. Já os homens, raros homens, vão ter mamas maiores, né? Já os homens possuem mamas mais densas e espalhadas, mais musculares, ok? Então, o segundo grupo, que é o grupo que faz parte, pessoal, do nível dessa junção manúbrio-external, que me provoca esse ângulo external, que na mulher, como eu ia dizendo, é mais pronunciado, tá bom? Se liga e fica atento. Está o nível, pessoal, da terceira e quarta vértebra torácica. Olha só, incisura jugular, T2, T3, D2, D3, também posso falar assim. Ângulo external, T3, T4, D3, D4, beleza? Logo nessa sequência, pessoal, eu tenho o corpo do externo, né? Que é um osso laminar, de certa forma um pouquinho comprido, possuindo várias fóveas para se articular com as cartilagens costais mediais aqui. Tá joia, pessoal? Se liga aí e fica atento. Nesse contexto, o ponto central dessa chapinha óssea, né? O ponto dele central, ou seja, o meio desse corpo do externo, vai estar, pessoal, ao nível da sétima vértebra torácica, ao nível da sétima vértebra dorsal. Não se esqueça disso, ou seja, D7, T7 está alinhado, nivelado, melhor dizendo, com o corpo do externo. Caminhando um pouquinho mais para baixo, senhores, nós temos aqui agora o processo chifoide. Se você não sabe o que é o processo chifoide, você, na hora da prova, chifoide, tá? Entenderam? Sacaram a parada? Sacaram a brincadeira? Então, se liga aí, confira no Pai do Diabo Cai, peça atenção. O processo chifoide é, na vida mais tenra idade, né? Melhor dizendo, na vida jovem, esse processo chifoide é bem cartilaginoso. Quanto mais velhos ficamos, esse processo chifoide vai se solidificando, se ossificando, tendo um depósito de material cálcio, ok? E ele se torna uma estrutura bem óssea, bem rígida mesmo, tá bom? Então, esse processo chifoide, pessoal, é o finalzinho aqui, conectado à parte inferior, né? Do corpo do externo. Esse processo chifoide, pessoal, está nivelado com as vértebras 9 e 10 da coluna torácica. Ou seja, esse processo chifoide está nivelado com T9, T10. D9, D10. Não se esqueça, isso é muito simples, mas é de fundamental importância que você memorize. Na sequência, nós temos, pessoal, agora, os ângulos costais ou bordas costais inferiores, que eu também vou chamar de bordas costais ou bordas do gradil costal. Não se esqueça disso. Essas bordas inferiores do gradil costal, conforme você está vendo aqui na representação esquemática, na foto desse rapazote aí, né? Que conforme você vê essa linha pontilhada branquinha com esse ponto vermelhinho aí, eu estou mostrando para vocês, meus caros amigos, que essa borda costal está nivelada, pessoal, com a quarta e quinta vértebra lombar, tá? Isso é muito importante você saber para que você não erre mais para frente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri